27 Então o próximo item seria o item de número 27 Então o processo 48.500, 51.81, 2012, 6 Recurso Administrativo Interposto pela Eletropaulo, Metropolitana de Eletricidade de São Paulo Em face do AI 389TN 2240-2011, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo Por meio do qual foi aplicada a penalidade de multa decorrente da fiscalização para verificar o cumprimento ao disposto na resolução 505 de 2011 E nos procedimentos de distribuição aprovados pela resolução 395 de 2009 No que se refere aos níveis de extensão de atendimento às unidades consumidoras com medições amostrais No segundo, terceiro e quarto trimestre de 2010 Diretor relator, doutor Romeu Danizatio Filho A SESP, que é a Agência Conveniada do Estado de São Paulo, fiscalizou a Eletropaulo para verificar o cumprimento ao disposto na resolução 505 de 2011 E nos procedimentos de distribuição PRODIST, aprovado pela resolução 395 de 2009 No que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais No segundo, terceiro e quarto trimestre de 2010 Na ocasião foram identificadas duas não conformidades a saber A não conformidade N1, que é descumprimento do prazo estabelecido para a regularização do nível de tensão E a não conformidade N2, que é descumprimento do prazo estabelecido para o crédito da compensação pelo serviço inadequado A concessionária foi notificada e se manifestou em relação às referidas não conformidades No entanto, os argumentos apresentados não foram considerados satisfatórios Pela SESP, que decidiu em 2 de julho de 2012 Lavrar o ato de infração número 389 Com aplicação de penalidade de multa no valor de 1.377.711 reais Conforme discriminado a seguir E aí está discriminado para a N1 A multa foi de 800 mil, pouco mais que isso E para a N2, pouco mais de 576 mil Que leva ao valor de 1.377.000 Quanto à mencionada decisão, a S. Eletro Paulo interpôs recursos em 20 de julho de 2012 Por meio do qual solicitou a redução da multa Ao tempo em que salientou que nunca deixou de prestar as informações solicitadas E colaborar para o esclarecimento dos fatos em virtude de eventuais divergências entre informações prestadas no decorrer do processo fiscalizatório A não conformidade N2 deve ser enquadrada no artigo 5, inciso 6 da resolução 63 Por ser o artigo que melhor se enquadra aos fatos relatados A não conformidade N2 é fruto de uma divergência de interpretação da norma regulatória Devendo prevalecer aquela que é melhor se enquadra com a finalidade pública almejada Efetivamente, realizou as compensações devidas aos consumidores Prossegue aqui dizendo que antes seu mercado consumidor de forma adequada Satisfazendo a condição que atende seu mercado Satisfazendo as condições de regularidade Regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade tarifária E cortesia no atendimento Na reunião da diretoria realizada em 29 de agosto de 2012 A diretoria da Arcesp decidiu pela manutenção da multa aplicada E pelo encaminhamento dos autos para apreciação da ANEL Na condição de relator da matéria Solicitei manifestação da SFE E a regulação do serviço de distribuição SRD A respeito dos argumentos apresentados pela recorrente Mediante nota técnica de 29 de abril de 2013 A SFE manifestou no sentido de que os enquadramentos já estão adequados No entanto, recomendou a retificação da multa para R$ 1.368.000 Em face da alteração da dosimetria da não conformidade N2 A SRD, por sua vez, por meio de memorando de 9 de setembro de 2013 Reiterou o posicionamento da SFE Ao tempo em que salientou que não é cabível a interpretação feita pela S. Eletropaulo Do item 2.3.4 da sessão 8.1 do módulo 8 do Prodiste É o relatório, Procuradoria Procuradoria não exarou parecer nesse processo Mas opina aqui pela manutenção da penalidade Por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos Com os ajustes propostos pela SFE Então, conforme mencionado, a S. Eletropaulo foi autuada Pelo descumprimento do prazo estabelecido para regularização do nível de tensão Isso diz respeito à não conformidade N1 E pelo descumprimento do prazo estabelecido para o crédito da compensação pelo serviço inadequado Que está relatado na não conformidade N2 Verifica-se dos autos que as infrações foram devidamente caracterizadas E o enquadramento das infrações nos incisos 1 do artigo 6 da resolução normativa está correto Pois se refere a descumprimento de disposições regulamentares Relativo ao nível de qualidade de serviço e de fornecimento de energia elétrica Se não vejamos No caso da N1, o item 2.12.2 do módulo 8 Prodiste Dispõe que quando da realização de medição de tensão por amostragem Caso o valor do indicador DRP supere o valor de DRPM E ou for constatada a existência de DRC superior ao DRCM A concessionária deve adotar providências para regularizar a tensão de atendimento Observado o prazo regulamentares quais sejam 90 dias para DRP e 15 dias para DRC Na medição amostral realizada pela S-Eletropaulo no 2º, 3º e 4º trimestre de 2010 Constatou-se 45 unidades consumidoras com valor de indicador DRP superior ao valor do DRPM De 50 unidades consumidoras com valor de indicador DRC superior ao valor de DRCM Dessas 96 unidades consumidoras que tiveram os indicadores transgredidos A Arcesp identificou inicialmente que 39 unidades consumidoras tiveram a tensão de fornecimento regularizada Fora do prazo referente aos indicador DRP E 51 unidades consumidoras tiveram a tensão de fornecimento regularizada fora do prazo em relação ao indicador DRC No entanto, após a manifestação da concessionária, restou comprovado que uma unidade consumidora foi regularizada no prazo em relação ao indicador DRC E 4 unidades consumidoras foram regularizadas no prazo em relação ao indicador DRC Conclui-se, portanto, que da amostragem examinada, os níveis de tensão de 85 unidades consumidoras não foram regularizadas no prazo O que de fato caracteriza a infração descrita no inciso 1 do artigo 6º da resolução 63 No que diz respeito à dosimetria, ressalta-se que os critérios adotados pela Arcesp estão aderentes às orientações constantes da nota técnica 39 da SFE Merecem ser ratificados Assim, considerando que a gravidade da infração foi considerada moderada, 10% Houve baixo dano para o usuário, 5%, não houve vantagem auferida pela infratora e abrangência foi de 9,4% Visto que, do total de 900 leituras enviadas pela concessionária, 85 unidades consumidoras foram regularizadas fora do prazo Então, tem-se uma dosimetria de 0,00752% conforme o discriminado a seguir O quadro pondera todas essas condicionantes e chega a esse valor, então, de dosimetria para N1 de 0,00752 Com relação a N2, o item 2.13.4 da sessão 8.1 do módulo 8 PRODIST Estabelece que o valor da compensação deverá ser acreditado na forma, na fatura de energia elétrica do consumidor Referente ao mês subsequente ao termo dos prazos de regularização dos níveis de tensão Sustenta a essa eletropaulo que, a depender da data de fechamento do ciclo de faturamento da unidade consumidora O início da compensação decorrente de não regularização do nível de tensão dentro dos prazos definidos no PRODIST Pode ocorrer em até dois meses após o término do prazo de regularização Alega também que foi exatamente prevendo situações como esta Que a ANEL definiu que a compensação deve ocorrer na fatura referente ao mês subsequente E não da fatura subsequente Ressalta ainda a essa eletropaulo que, de modo análogo, a ANEL definiu o prazo de dois meses para o início das compensações por transgressão Aos indicadores de continuidade de que fique conforme determina lá o modo 8 PRODIST Conforme esclareceu a SRD E, diferentemente do afirmado pela recorrente O prazo para pagamento da compensação de tensão Não é equivalente ao da compensação por violação dos indicadores de continuidade individuais A compensação por violação dos indicadores de continuidade deve, de fato, ser efetuada em até dois meses após o período de apuração do indicador Mas a compensação decorrente e não regularização do nível de tensão dentro dos prazos regulamentares deve ocorrer em uma fatura específica Que é aquela referente ao mês seguinte ao término do prazo de regularização No ponto, ressalta-se que o texto do item 2.3.4 da seção 8.1 do módulo 8 do PRODIST É claro e não deixa margem para outra interpretação Durante a fiscalização, a SESP identificou que em 88,8% dos casos de compensação ao consumidor O referido dispositivo regulamentar foi descumprido Isso porque das 90 unidades consumidoras examinadas que foram regularizadas fora do prazo Ou não apresentaram evidência de regularização Em 53 casos, a concessionária não acreditou a compensação na fatura referente ao mês subsequente Ao término dos prazos de regularização dos níveis de tensão E para 27 casos, a concessionária deixou de compensar o consumidor pela não regularização do DRP e DRC Dentro dos prazos estabelecidos Após a manifestação dessa eletropaula, a SESP reconheceu que das 53 unidades de consumidores Que não tiveram creditado a compensação no mês subsequente ao término do prazo de regularização do nível de tensão Uma unidade foi, de fato, compensada dentro do prazo E duas unidades foram regularizadas dentro do prazo Não cabendo, portanto, compensação ao consumidor Em relação às 27 unidades consumidoras que a concessionária deixou de compensar Pela não regularização do indicador DRP e DRC Dentro do prazo estabelecido 14 instalações estavam com o fornecimento cortado Uma unidade não transgrediu o indicador DRP Houve erro no envio do indicador E uma unidade foi considerada regularizada dentro do prazo Não cabendo compensação Dessa forma, concluiu a SESP que 61 unidades de consumidores não foram compensadas no prazo Ao analisar as faturas apresentadas pela concessionária para comprovar o início do pagamento da compensação A SFE, por sua vez, identificou que em um caso a compensação foi creditada conforme dispõe o regulamento Ou seja, na fatura referente ao mês subsequente ao término do prazo de regularização Assim, a abrangência da não conformidade N2 deve ser alterada de 60 para 60 irregularidades Conforme recomenda a SFE Correspondendo a 0,67% da amostra de 900 unidades de consumidores A função disso, então, se refez aqui a dosimetria da N2 E chegou a 0,00533% Que aí também está demonstrado como chega a esse valor E aí no quadro do item 31 mostra a comparação entre a dosimetria original e essa proposta pela SFE Com a qual concordo Que tem essa pequena alteração do valor Passando de 1.377.000 para 1.368.000 Então, do exposto e considerando o que consta do processo Voto por Conhecer e dar provimento parcial Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Em face do auto de infração 389-T2240-2011 De 2 de julho de 2012 Lavrado pela SESP E alterar a penalidade de multa de 1.377.711 reais Para 1.368.907 reais Valor este que deverá ser recolhido com os acréscimos legais Esse é o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Então, proclamo que a diretoria decidiu Conhecer e dar provimento parcial Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo No sentido de alterar o valor da multa De 1.377.000 para 1.368.000 reais Próximo item